Sempre que se fala em drible, deste maravilhoso instante do futebol, só superado pela alegria do gol, toda vez que se menciona a arte e a improvisação do jogador brasileiro, um nome imediatamente é lembrado. Garrincha. Entretanto, ele que para muitos coloca-se ao lado ou até acima do próprio Pelé, que deu ao Brasil os títulos mundiais de 58 e 62, que foi campeão carioca, brasileiro e sul-americano, passou cedo demais a ser apenas um capítulo da história do futebol. Com a carreira encerrada de forma melancólica, o ponta-direita que empolgou as torcidas de todo mundo transformou-se na lenda viva de um mágico jogador de pernas tortas. Isso quer dizer, eu chego no campo e faço duas, três, quatro, e não vejo pessoas dizer assim, Garrincha, pode ir embora, que já está pago, que já está tudo ok e tal. Eu acho bacana isso. Para Garrincha, que a simplicidade transformou num alvo fácil para a injustiça e a desonestidade, não existem mágoas. As tristes histórias de injeções que colocavam o seu joelho machucado em campo, lhe trazem no máximo tristeza. Manuel Francisco dos Santos treinava pela primeira vez no Botafogo do Rio em 1953. Ali, ele deixou desnorteado o experiente Newton Santos, com jogadas imprevisíveis e incomparáveis. Alguns anos depois, vinha a consagração nos campos da Suécia, onde seu drible rápido ajudava o Brasil a ganhar sua primeira Copa do Mundo. Duros e perplexos, os marcadores europeus se viam humilhantemente batidos, em cômicas posições de desequilíbrio, até o tomo final do gramado. A arte e magia do caçador de passarinhos de pernas tortas ia fazendo muitos joões pelo marcador, foi vencido pelas mesmas pernas tortas, mal cuidadas, que fizeram sua fama de gênero do futebol. Música